Não recomendado para menores de 10 anos. Agora se vai! Vamos ouvir e cantar. É a nossa cara, o nome do levo. Está no ar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, a missa não vai começar nada, mas todo bom cristão, quando vai fazer um bom trabalho... Interessante, vários jogadores, se benze, goleiro, porque a gente também não dá o nosso testemunho, o nosso sinal de bom cristão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre, seja Deus louvado. O vô falou embaixo, o vô, não é bom? Vô, a gente começar o programa sempre se benzendo, tio? Olha aí. A identidade já sabe de tudo. Estamos começando mais um programa Clube do Brega pela sua TV Diário. Boa tarde, família brasileira. Boa tarde a todos os amigos artistas, munganguentos e os que admiram o nosso programa. Vamos ter hoje sabe quem, hein? Amarilho Alencar! Maravilha! Dimas Casimiro! Dimas Casimiro! Dadá Moreira! Puxa, não é perigo! Novidade especial do Magno! Agora foi rir. Veia Cômica! Veia não, Silvio! Veia! Como é? Veia não! Veia! Veia! É só ler... Estou regindo ainda, tá bom? Eu não disse a você que isso não tinha feito. Agora tu imagina o povo de casa. É feia ou veia? Veia! Veia Cômica! Veia Cômica! Aliás, veia é coisa de pobre, né? O saudoso Guarra Araceldini dizia que pobre não tem, não tem veia... É... O rico não tem veia poética, tem varizes poéticas, né? O rico. Agora o pobre é veia poética. Você veio no lugar do Zebrinha, não foi? Foi, substituindo aqui o Zebrinha. Depois a gente conversa mais sobre isso, entendeu? Quero lá aproveitar e dar logo uma boa tarde a você. Seja bem-vindo ao programa. Ah, boa tarde aqui ao grupo do Brega. Prazer, né? Vindo pela primeira vez. Civuca ressuscitou... Não! Não é o Civuca, não. Eu passo o microfone pra ele. O Alves, maestro. Boa tarde, Silvino. Boa tarde, Silvino. Um prazer estar aqui com você, nesse programa de tantas audiências, no Ceará e no Brasil, por que não dizer? E muito satisfeito. Boa tarde. Tive convidado, boa tarde. Boa tarde, alma de Maria Braga. Esprit de Ana Maria Braga. Tá bem. A coisa tá cada vez mais parecida, viu? É. Boa tarde, você gostando, né? É, e você tá... Boa tarde, Silvino. É. E boa tarde também às pessoas de casa, que a gente tá coladinha no almoço de vocês. E eu continuo na Santos Dumont, 13h45. Já, agora depois tu fala, já depois tu fala sobre isso. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Silvino. Prazerzão estar aqui mais uma vez. Mais um domingo gostoso com essa família maravilhosa. Invadindo os lares, almoçando junto com as pessoas. Tá desenrolado. É. Boa tarde, meu amigo Marcelo Lemos. Boa tarde, Silvino. É só alegria essa tarde aqui de domingo, né? Hoje você tá alocado, assim, de óculos. Tenho quase certeza que você passou na Boris antes de vir pra aqui, né? Exatamente. O óculos é da ótica Boris. Eu sei, tô vendo. Seja bem-vindo, viu? Dá licença que foi dançar só um pouquinho com essa música. Vai. Oi. 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 Opa. Oi. Opa. É bom demais uma dancinha assim. Mas eu vim aqui e fui pra apresentar. Não fui pra dançar não, que sou nem dançarino. Dançarino. Ah. Apresentar a banda. O Cícero Santos. Boa tarde. E o Magno. Obrigado. Boa tarde. Agora eu não sei quem foi que botou essa florzinha aqui. Aí disseram que foi você que botou a flor. Essa flor foi uma fã que me presenteou esse final de semana, passado, e pediu pra que eu trouxesse aqui ao palco. Eu tô cumprindo a minha promessa. Só não posso dizer o nome dela porque a moça é comprometida. Já diz a minha mãe, quem tem sua boca, diz o que quer. Verdade. Essa florzinha, você chegou com ela na mão, assim, ó. Pode deixar essa música que eu vou fazer a trilha sonora da dança que o Magno entrou com a flor na mão. Ai, o senhor leva a gente, viu? Aí vem ele e de volta ao programa, Amarilho Alencar, vento, para de embarreirar, rapaz. Vem a cantar a música. Ah, eu sei. É aquela, né? Paparará. De novo. Você não deixou resolver a minha vida. Eu não te quero mais, vê se entende. Sai fora o nosso caso, acabou. Para de embarreirar. Eu tenho mais o que fazer, já tô em outra. Deixa de chororô, cuidar da vida. Teu tempo já passou, se liga agora. Teu crédito acabou. Olha o refrão. Para de me embarreirar. Agora é tarde pra se explicar. Nem no 2X quero ouvir sua voz. Tira meu nome do seu celular. Olha o refrão. Para de me embarreirar. Agora é tarde pra se explicar. Nem no 2X quero ouvir sua voz. Tira meu nome do seu celular. Tira meu nome do seu celular. Para de me embarreirar. Eu não te quero mais, vê se entende. Sai fora o nosso caso, acabou. Para de embarreirar. Eu tenho mais o que fazer, já tô em outra. Deixa de chororô, cuidar da vida. Teu tempo já passou, se liga agora. Teu crédito acabou. Para de me embarreirar. Agora é tarde pra se explicar. Nem no 2X quero ouvir sua voz. Tira meu nome do seu celular. Para de me embarreirar. Agora é tarde pra se explicar. Nem no 2X quero ouvir sua voz. Tira meu nome do seu celular. Tira meu nome do seu celular. Eu vou ter que fazer um programa só com você. Ele tem uns temas diferentes, né? A história do telefone, para de me embarreirar, não quero ver você nem 2G. É umas coisas assim diferentes. E essa arranjei um cara para passar na minha cara, que quebrou a cara. É aquela, parece até coisa de cantador de viola, né? Para, né? Não para. Arrugou um cara. Arrugou um cara e tal. Pois tá bom, Marilho. Obrigado a você. Obrigado, digo eu. Boa tarde a todos. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Pois é, olha, agora eu quero chamar a atenção. Obrigado. Chamar a atenção de macineiros, de carpinteiros, de montadores, vocês que trabalham com negócio de construção. Olha, encontrei um parceiro certo. Esse parceiro eu quero apresentar para vocês. E vou dizer onde é que eu estou. Sabe onde é que eu estou? Estou aí, ó. Atenção, macineiros, carpinteiros, montadores e construtores de modo geral. Eu vim aqui na Madeireira Geovane, mais uma vez, para conferir as promoções. Preço baixo de verdade é aqui na Madeireira Geovane. O que é que nós temos para mostrar hoje, hein, minha amiga Yasmin? Além, né, de todos os outros itens que estão em promoção aqui na Madeireira Geovane, temos também esta Serra Bancada, que está num preço especial para você, caba bom. Geovane, o caba bom. E aqui é o caba bom, vem, Cacá. Aqui tem preço bom. Todo dia. Ah, agora sim, depois do recado dado, vou chamar aqui o substituto do Zebrinha, do Jardim Soares, pego o microfone dele. E eu quero saber qual foi a... pode vir, hein. Cadê os aplausos aqui para o nosso humorista? Prazerzão estar aqui, rapaz. Que satisfação. Lhe vejo mais pela telinha, agora eu estou pessoalmente aqui. Primeiro eu quero lhe pedir desculpa, que eu pensei que era uma senhora de idade que vinha fazer o papel aqui, eu li... Qual a diferença de veia para veia? Mas tem muita diferença, a risada já entregou, já. Pois é, o Jardim Soares, nosso Zebrinha, o substituto. Inclusive ele mandou um recadozinho para você, viu? Foi? Foi, ele disse que hoje é aniversário dele, dia 2 de abril. Ah, por isso. E ele não trabalha. Não trabalha? Não trabalha, e me mandou para você pagar o cachê dele, porque ele não quer deixar de receber meu dinheiro não, só não quer trabalhar. Não vai não. Aí. Tia, eu vou pagar o dinheiro sem ele ter vindo? Vou, tia. Não vai não. Vou? Não vai não. Pronto. E pegando a deixa aqui, se vindo do cantor aí, você, né? Chegou um amigo meu, isso foi caso verídico, viu? Apesar de ontem ter sido o dia da mentira. Foi ontem, primeiro de abril, dia da mentira. Mas isso aqui é caso verídico. Aliás, eu quero parabenizar pelo grande evento, que é... Olha, pessoal. A mentira, a mentira, ela só é prejudicial quando ela prejudica. Tem aquelas mentiras engraçadas, aquela mentira que é característica da molecagem. A mentira, o exagero, o meu pai, de saudosa memória, ele era um humorista nato. Tudo que ele ia contar, ele aumentava. Aí depois foi que eu vim descobrir que ele era um humorista nato. Porque se você ver o alto da compadecida, o Ariano Suassuna, se baseia naquelas histórias de cordéis, história do cordel e tudo, né? Nos exageros, nos exageros. Então, não é mentira, não. Sim, eu quero que você ia dizer mesmo. Não vai contar mentira. Não, não, não. Vou, não. Era um amigo meu, pegando aqui a deixa da música, né? Que ele realmente, você é parabenizável. É, assim, uma coisa diferente mesmo, né? É. Prende a gente. E é um amigo meu. Chegou em casa de manhãzinha cedo. Bom dia, meu amor. Olha. Estou chegando agora. Olha, o filho dele acordou de manhãzinha cedo. Maior cara de pau. Tirou a remela do olho. Disse, pai, a mãe ainda não voltou, não. Vixe, Maria. Bom, nós estamos comemorando, Silvino, o mês do humorista. O ponto alto é o dia 12, 12 de abril, de nascimento de Chicanizo. Sim. E a gente começa dia 1º, dia da mentira, e termina dia 28, dia da sogra. É bom, né? Então, quem quiser agora participar, ainda está em tempo, até o dia 28, hoje são dois, né? E a gente quer deixar aqui um abraço. E dizer que o teatro de Chicanizo, desde ontem, dia 1º, dia da mentira, até 28, dia da sogra, vai ter lá todo dia a sua graça. E você é nosso convidado. Agora, conta a mentira. Bom, a... Aquela, eu pedi pra você não contar a mentira, você contou a verdadeira. Não, eu vou contar, porque o dia da mentira foi ontem. Eu estou com duas plantações, Silvino. Duas plantações, onde uma eu tenho prejuízo quase total, e a outra é prejuízo total. Manda. A que eu tenho prejuízo quase total, é a plantação de queijo. Porque tem que aguar com o leite. Aí deu ruim. Agora, a que eu tenho prejuízo total, é a de cigarro. Por quê? Porque o cigarro nasce todo aceso. Lá pra baixo da égua, com essa conversa. Sente lá. Pronto, pronto, pronto. Sim, eu queria aproveitar aqui, porque eu estou com isso aqui na mão. Isso aqui é... É ingressos. Não, não, aqui não é ingresso, não. É dinheiro, é vale. Não, não. Nós trabalhamos... O humor do Ceará, ele tem duas histórias. Sim. Tem a pública e a privada, né? Como é? É, nós temos duas histórias. Uma do humor na história particular e na pública. Porque aqui é a nossa organização na pública. Aí eu quero que você distribua aí com os seus convidados e seu elenco. Tá bom, tá bom. E aqui, ó, calendáriozinho de geladeira. Calendáriozinho de geladeira. Pra você dar pros seus convidados também. Ah, pode aproveitar, eu ainda vou dar presente. É deixar aqui a lembrancinha do humor cearense e do... Você como um bom cearense, deixa eu conversar aqui com... Pode sentar aqui com o nosso maestro. Tudo bem, maestro? Tudo bem. Quanto tempo de música? Ih, agora você me pegou. Eu toquei na Santa Ceia. Ainda é mentir da município. Tocou na Santa Ceia. Não, brincadeira. Eu ganhei meu primeiro instrumento com 15 anos. E daí pra cá, eu sou contador e fui trabalhar em outras empresas. Mas quando foi em 83, eu assumi de vez a música. Eu sei. Eu sou cearense? Sou cearense. Então, vai responder o meu cearenseis. No cearenseis, o que é fazer fiapo? Fazer fiapo é correr. Pronto. Olha, aplauso pra ele. Fazer fiapo é o mesmo que sair voado. Com mais de mil. Rapaz, ele quando viu a polícia que ele fez fiapo. Vamos pro intervalo dançando. Vem, menina, eu quero o seu amor. Vem, menina, sentindo meu calor. Ora, vem pra mim, que eu estou tão só. Pensando em você, assim não pode ser. Bora na Boris. Agora é pra falar de promoção. E promoção é com as Óticas Boris. Você comprando o seu óculos de grau, você vai ganhar um lindo óculos esportivo. É isso mesmo. Nas Óticas Boris é assim. Comprou, ganhou. Comprou óculos de grau, ganha um lindo óculos esportivo. Pra você sair por aí curtindo tudo. Com o prezentão das Óticas Boris. Com preço bem pequenininho. Passa já no Instagram das Óticas Boris Oficial. Busca a Boris mais pertinho de você e diz. Bora na Boris, bora. Bora aproveitar. Vamos lá, Boris. Bora na Boris, bora. Morra! Barrajinhas! Morra! Jajajajajaja! Que louco! Eu só senti no seu beijo molhar com sabor Diga Eu sou seu homem, que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só Essa noite é mais linda pra que eu nunca possa esquecer E eu, meu amor, que fica com minha alma Nos seus braços eu quero morrer, morrer Amor, 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 que nasce mais forte, amor, amor Amor, amor, que beija e me suporte Amor, 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 que nasce mais forte, amor, amor Amor, 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 que beija e me suporte Amor, amor O meu amigo João Liberal Amor, 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 que beija e me suporte Me mostre esse fogo Que eu tanto desejo Vem Que faça sentido Seu beijo molhado sabor Diga Eu sou seu homem Que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Passa Nessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu tanto Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abraça mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor Me abraça mais forte Amor, amor Amor, amor Me beija e me sufoque Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Me beija e me sufoque Amor, amor Amor, amor Não me deu pra você fazer esse acabamento Esse arranjo Esse arranjo é novisse pra essa música Não tem, nunca teve Mas o maestro hoje Você é doido? Essa aí Show de bola Essa música pra quem não sabe Ela foi disco de ouro Dizendo ele Foi disco de ouro Agora que é sucesso do Pará Todo mundo que chega do Pará Eu peço Rapaz, não Realmente foi sucesso Foi disco de ouro Por sucesso não É sucesso Sim, Marcos Agora tem uma parte Nessa música Que eu achei top Se eu fosse cantar Eu só cantava ela Aquela parte que você diz Eu quero morrer Morrer A música é toda boa Mas essa Tudo bem Eu vou ficar calado Aproveite e manda logo a sua agenda Os seus alunos Você é cheio de fã Vai dizer pra agradecer Logicamente a fã Que me deu essa flor E pra ter a minha promessa cumprida Não posso dizer o nome Porque é uma moça Prometida Bota aquele rapaz pra perguntar Como é o nome dele O que? Como é o nome dele É uma moça É uma moça? É uma mulher Como é o nome dele? Olha aí Um abraço pra todos os amigos Fãs de todo o Brasil E agora Este mês estamos aí Em Belém do Pará É? Junto com meu amigo João Eal Pois é E ele sempre teve no nosso programa E eu sempre digo Que ele é nome de profeta E ele é calmo Tranquilo E tá vindo nesse novo horário Tá aí Dimas Casimiro Vem a Dimas Cante rapaz Boa tarde Simbora meu rei Ei Depois que não tem mais jeito Você vem atrás de mim Já tem outro amor E hoje eu não preciso de amor Agora é minha vez Se te dizer o não Pode pagar tudo o que fez Se ficar na solidão Agora eu dou um troco Pode chorar por mim Pode chorar por mim Até me chamar de louco Mas ainda acho um pouco Dizer não no seu sim Agora eu dou um troco Pode chorar por mim Pode chorar por mim Até me chamar de louco Mas ainda acho um pouco Dizer não no seu sim Não vou ser de consolo Pra você outra vez Cansei de bancar o povo Consolar você duas vezes Agora é minha vez De te dizer o não Vai pagar tudo o que fez Se ficar na solidão Agora é minha vez De te dizer o não Vai pagar tudo o que fez Se ficar na solidão Agora eu dou um troco Pode chorar por mim Pode chorar por mim Até me chamar de louco Mas ainda acho um pouco Dizer não no seu sim Agora eu dou um troco Pode chorar por mim Até me chamar de louco Mas ainda acho um pouco Dizer não no seu sim Dizer não no seu sim Dizer não no seu sim Mas ele é só da areia Porque ele tem uma caçamba Ele diz rapaz Quando falar na areia Fale na pedra Fale no concreto Fale em tudo Então o Zé Zé das construções Pronto É o Zé da areia É meu vizinho Meu amigo lá de comunidade Tá vendo o programa A Dona Ivone do Casaxia Dona Ivone Um grande abraço Olha aí o nosso evento O dia 12 É o sábado Vamos estar aí Viu E Dona Ivone do Casaxia Manda alô pro Geovano da Madeireira Geovano Nosso patrocinador E a Dona Gigi Pois bem Chico Abreu Em São Luís do Curu Alô Alô Chico Abreu Grande abraço Meu irmão Você que transformou São Luís do Curu Pra melhor Maravilha E também O Oscar do Caravelli Ah meu amigo Zé Wilson Aurorense Que nesse segundo Projeto do programa Foi o primeiro Silvio Eu tô com você Zé Wilson Deixa eu mandar alô Pra um camarada Que eu gosto muito É o Posidone Meu amigo Posidone Das antigas Gente boa Viu Vivi convidando Pra ir pra casa dele Mas aí eu não tenho Muito tempo Abraço Qualquer dia Eu vou na Mata Fresca De novo Viu Meu amigo Posidone Sim Casimiro E aí Essa música é nova Né Essa música é nova Tô lançando aqui De seu programa Você falou Que você fez uma música Pra sua mãe E vai vir Perto do Dia das Mães Eu tenho uma música linda Que a minha mãe Tá em quatro meses Que faleceu Sei E eu fiz uma música Muito linda E eu queria cantar Essa música também E lançar no seu programa No Dia das Mães Pronto Entendeu Então convidei Com a minha produção Liliane Barreto Aliás se eu quiser Se apresentar nesse programa Que o pessoal Continua ligando Pro Netinho O Netinho Ele não me abandonou Pois é Cadê o telefone Da Liliane Barreto Aí ó Liga pra aí Tá aparecendo aí Atenção Senhores produtores Divulgadores Quem quiser se apresentar Nesse programa Liga pra esse telefone Acertou com a Liliane Depois ela acerta comigo Bora mais uma Vamos mais uma Dimas Casimiro O trabalho de porteiro Lá em cima da iguarita Tô um duro dia inteiro Só penso na minha Rita Eu já não aguento mais Todo dia ela me irrita Tá tirando a minha paz Porque quer ficar bonita Vai fazer uma tatuagem Igualzinha da Anitta Isso tá ficando sério Que meu coração palpita Se eu digo que eu não quero Ela irrita Ela grita Ela grita Ela irrita Ela irrita Ela grita Eu quero igual a da Anitta Pra poder ficar bonita Oh, minha Rita, não me irrita, você já é bonita Eu não, quero igualzinho a da Rita, pra ficar bonita Eu trabalho de porteiro, lá em cima da varita Dou um duro o dia inteiro, só penso na minha Rita Eu já não aguento mais, todo dia ela me irrita Tá tirando a minha paz, porque quer ficar bonita Vai fazer uma tatuagem, igualzinha a da Rita Isso tá ficando sério, que meu coração palpita Se eu digo que eu não quero, ela irrita, ela grita, ela grita Ela irrita, ela irrita, ela grita Eu quero igual a da Rita, pra você ficar bonita Eu quero igual a da Rita, pra você ficar bonita Eu quero igual a da Rita, pra você ficar bonita Eu quero igual a da Rita, pra você ficar bonita Eu quero igual a da Rita, pra você ficar bonita Eu quero igual a da Rita, pra você ficar bonita Eu quero igual a da Rita, pra você ficar bonita Eu quero igual a da Rita, pra você ficar bonita Eu quero igual a da Rita, pra você ficar bonita E aí é de lascar qualquer um, viu? Você quer fazer uma tatuagem? De nem pensar. Eu nada contra a... Nada contra... Na próxima... Nada contra a tatuagem, mas tem certos lugares que não dá certo fazer tatuagem. Na próxima vez, traga a mulherzinha que queria fazer a tatuagem. Para ela cantar com você, contra a senhora. Eu vou trazer. Viu? Tenho. Tenho. Vou trazer. Magno, você sabe que você é meu parceiro. Sim, dá aí. Tem que contracinar comigo. Pois não. Você disse que o artista não tem sexo, não é isso? O artista... O artista, pronto. O artista, vou repetir. Não tem cor, sexo e nem idade. Ele é um artista. Quando ele está se apresentando, ele é um artista. Deixa eu olhar ali o cronograma. Se o senhor não entendeu até agora, vai estudar, porque o senhor também está com cara tapado de bocó. Tá certo. E ela disse 200 vezes como é que é a história. Não, mas não precisa ser ignorância, é todo. Você... Eu quero lhe fazer uma pergunta. Sim, mas ela disse 200 vezes o senhor. O senhor faz de forma pejorativa. Não, não é não. Não é não. Não é não. Eu quero saber se você tinha coragem de fazer uma tatuagem no local que a Anitta fez. Eu faço em qualquer lugar. Não tem problema nenhum. Deixa eu dar meu contato. Aqui o Dimas com a gente. O aniversário do Clube do Brega. Vem aí, viu? Vem aí. De novo, Lãoete. Eu ouvi daqui, viu? Se eu me avisar, eu estou lá. É desse ano aqui. Eu estou ouvindo você. Valeu. Valeu. O tempo está menor, viu, Magro? Parabéns para o Renato aí do aniversário. Valeu. Eu estou vendo ali o tempo. Está mais ou menos legal. O Alves, você que é tal, o menino, o Amarelo, disse que você tem uma história interessante. Eu não sabia não. Geralmente o artista, ele é... Então, ele é músico, mas diz que ele também é um exímio contador de histórias. Rapaz, pede para ele contar a história do dedetizador que foi a casa. Conta a história. Como é que foi? Ah, tá. Então, a mulher contratou um camarada para matar um astraço. Traço é aqueles bichos que comem roupa, né? Então, quando o marido chegou... Isso, o microfone aí. Pode encostar mais. Quando o marido chegou, falou assim... Minha filha, o que é isso aí? Não, meu filho, eu chamei esse camarada aí para matar um astraço que tinha aí nos guarda-roupas. Aí o cara falou... O cara nu. Aí sai, vai. As astraças já comeram a roupa do homem. Muito bom. Ai, ai, ai. Bora para o intervalo. Estou dançando, meu filho. Vai. Eu vou sair do meio que eu não sei dançar. Bora na Boris. Agora é para falar de promoção. E promoção é com as óticas Boris. Você comprando o seu óculos de grau, você vai ganhar um lindo óculos esportivo. É isso mesmo. Nas óticas Boris é assim. Comprou, ganhou. Comprou o óculos de grau, ganha um lindo óculos esportivo. Para você sair por aí curtindo tudo. Com o prezentão das óticas Boris. Com o preço bem pequenininho. Passa já no Instagram das óticas Boris Oficial. Busca Boris mais pertinho de você e diz. Bora na Boris, bora. Bora aproveitar. Vamos lá, Boris. Bora na Boris, bora. Bora. É aquela, Cici? Aquela, meu. Você pediu. E é boa. Eu que pedi essa música. Oferecendo para você, telespectador. Não vejo mais você, faz sinto tempo. Que vontade que eu sinto. E olhar em teus olhos, ganhar teus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que eu me vejo. Já cheguei até o ponto. De me trocar diversas vezes por você. Só pra ver se te encontro. Você tem que podia perdoar. E só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde. Nunca mais perdê-la. E agora que faço eu na vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te esquecer. Eu vou te querendo. Eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo. Buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos. No abismo em que você se retirou. Me atirou e me deixou aqui sozinho. E nesse desespero em que eu me vejo. Já cheguei até o ponto. De me trocar diversas vezes por você. Só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar. E só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde. Nunca mais perdê-la. E agora que faço eu na vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. Eu vou tentando te querendo. Eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo. Buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos. No abismo em que você se retirou. Me atirou e me deixou aqui sozinho. E agora que faço eu na vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo. Buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos. No abismo em que você se retirou. Me atirou e me deixou aqui sozinho. Eita que você me deixou toda arrepiada. Essa música um dia foi brega essa música. Olha só, o Renato me lembrou muito bem. Eu já tinha comentado algumas vezes, há 10 anos atrás. Essa música, quando ela era cantada por Fernando Mendes, era uma música brega. Depois que o Caetano Veloso cantou e pior do que o original, porque era Caetano Veloso, aí a música deixou de ser brega. E agora Roberto Carlos regravou também, né? Também, né? Outro sucesso. Cici, então telefone de contato. 986-8171-24. Só para assuntos profissionais. Atenção, mulherada. Atenção. Eu ia dizer outro, mas não vou dizer não. Eu ia dizer Gataral, mas... Ia dizer, mas não disse não. Se eu vim cair, se eu vim. As redes sociais é Cícero... Cícero Souza Santos. Por que você não bota underline, teclas, não se vim no... Oi? Ei, seu vim. Ah, o alô da dona... Mande você. A dona... D'Alva. Dona D'Alva, um abraço, que ela é fã do programa. E o Mossoró. Ah, a dona D'Alva e o Mossoró. Um abraço, obrigado mesmo. Meu avô. Pois é, e a gente não pode conversar muito do que o tempo tá... Olha, ele tá ali, ó. Com cara de rato que rouba sebo, rouba tocinho. Cuidado dos bolsos aí, ligado. É meu amigo. Dada Moreira, vem, Dada. Vem cantar, rapaz. Vem, rapaz. Vem cantar, rapaz. Tu é privilégio da Moreira. É. Uou, 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 uou. Te amo demais. Ei, tá com razão, Maquinha da Moreira. Assina que é sucesso. Casa 4 da manhã, eu aqui sem dormir. Esperando por você, mas você não chega. Coração apaixonado, morrendo de amor. Cheirozinho preparado só pra você, ô, nega. E você vem aí, curtindo na balada. Sabe lá com quem solta na revoada. Célula desligada, eu vou pensar o quê? Porra, eu te quero, porra, eu te gosto. Porra, eu te adoro. Te amo demais. Porra, eu te quero. Porra, eu te gosto. Porra, eu te adoro. Eu te amo demais. Tchau, tchau. 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 E agora eu quero saber que já foi, tu emagreceu demais, tu tá mago que só... Eu não sou abestrado como vocês, como que só o jumento, ele, esse caba aqui, tem que se dar mago também. Vamos cantar, vamos cantar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t É coisa de enrolada, pera, 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 a música terminou aí, tudo bem, dá lá, por que você não faz outra música bonita como essa? Que é difícil, né? Se fosse, ela era um sucesso, nunca fez uma, prestasse, né? É, não, ele fez uma. Qual foi? Amor, amor. Amor, amor. E ele fez outra que é muito boa também. Amor, amor. Eu vou contar outra que você conhece. Não, mas ele fez a terceira música, que é a melhor. Qual foi? Amor, 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 me abrace mais forte, amor. Agora, a melhor parte da música é esse. Eu quero morrer, morrer! Coisa linda. Tu tá rende de quê, Dadá? Obrigado, viu, Dadá? Obrigado. Um abração pra todo mundo aí. Nosso cariri, né? Olha a roçadeira, viu? Não dá tempo de contar. Não dá tempo. Valeu, gente. Tô vendo aí o nosso tempo, dá uma passada aqui, os nossos convidados. Vamos sair, doutor Marro. É, começar por aqui. Marcelo, mais uma vez, obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Você disse que se diverte, a beça, tira o estresse todinho aqui. É uma alegria muito bom aqui, a tarde de domingo, viu? É, não é? Que perto de vocês, só se diversão mesmo. Tá bom. Eu não vou dizer o que eu mando você, não. Passa o telefone, o telefone, o microfone. Silvio, eu quero deixar um recado aí. O couve é do tizinho. Meu irmão doido, maluco! Não, são dois recadinhos. Com sucesso, que foi a nossa festa de aniversário, eu tô voltando com a banda, a agenda já está aberta, tá entendendo? Quem quiser contratar a nossa Renata Filho com a banda de flashback, vai lá no nosso Instagram. Tô voltando com a banda com força total. Dois recadinhos, dois alô pra duas pessoas que são alucinadas pelo seu programa. Lá na Assembleia Legislativa. O meu amigo Henrique Brito, da turma lá da Saúde, e o fono, meu fono, Henrique, professor Henrique, também lá na Assembleia Legislativa. Ligado no seu programa. Veia, não. Veia Cômica, teu nome mesmo é de batismo, é o... Ernesto Martins. Ernesto Martins. Ih, nome bonito, Ernesto. Eu queria aqui convidar todo mundo pro dia 12 agora de abril, Silvino. Vai lá tá mais de 40 humoristas lá, se apresentando no Teatro de Canizo. Aí começa às 4 horas da tarde, vai até 8 da noite. O Zé Castrada vai tá lá? Vai, vai tá lá, vai tá todo mundo lá. E quero aqui agradecer, porque é a primeira vez ontem, eu fui aplaudido em pé, pela primeira vez. Foi? Foi, lá não tinha cadeira. Aí foi aquela... O humorista é sempre o humorista. Salve, obrigado por ter vindo, maestro. Obrigado, senhor. Obrigado pelo convite. É muito investido estar aqui. Ah, é? Obrigado por ter vindo pra todos. Olha aí, rapaz. Todo mundo que veja essa história. Ô, Barnard, quero lhe parabenizar pela sua roupa impecável. Essa roupa tem uns 2kg de ouro aí. E eu sugeri que ele desmanchasse e o ouro fizesse o anel e me desse o anel de presente. Fechado? Fechado. O anel é seu, o vestido é meu. Um beijo pra Pedra Branca, lá pros meus familiares que agora estão assistindo no horário novo. Todo mundo se liga na TV Diário, ao meio-dia, na hora do almoço, que a gente tá lá com vocês. Pessoal de Martinopoli, um beijo. Ítalo Dourado e o João Barros. Todo mundo que nos assiste, beijo de coração. Silvino, boa tarde a todos. Obrigado pela audiência que a gente sempre tem. Pessoal recebendo aí, dizendo que o programa tá legal. Papo reto, papo reto. Um alô pro pessoal de Senador Pompeu. Aí bota a voz, senador. Mas quando você tá com raiva, a briga é falha. Dificilmente, mas... Um alô pro pessoal lá do Garrote, pra Jessiane e pro Valdir, que tá nos assistindo. Um alô pro pessoal lá do Garrote, pra Jessiane e pro Valdir, que tá nos assistindo. Obrigado a vocês todos. Obrigado, pessoal da sede Music, que nos ceda aqui os estúdios. Liliano Barreto, Pedro. Eu vou pegar o nome dos câmeras tudinho, do Marcelo da Hora. A esse povo todo, um bom final de domingo. Fiquem todos com Deus, com a benção do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente volta no próximo domingo, se Deus quiser. A benção, meu padre, em si, se nossa senhora das dores. Terminei com vocês, homo. Tô esperando o quê? Ei! Uhul! É lá. Não sabe que a minha dança é me arrepiar. Ai! Seu corpo reveste balança quase sem parar. Para, Dadá! Não sou a dança, nas luzes de cores. O olho da faceira aparece. Mexe-se como um bonito ouro de amor. E a noite pra gente não tem hora de terminar. Se eu vejo um olhado, eu quero que nem viajar. Tirar teu vestido suado de cores. Um abraço que a noite é nossa, deixa rolar. Um abraço que a noite é nossa, quer não te amar. Ela não sabe que a sua dança é me arrepiar. Seu corpo reveste balança quase sem parar. Um abraço que a noite é nossa, deixa rolar. Um abraço que a minha dança é me arrepiar. Um abraço que a noite é nossa, deixa rolar. Um abraço que a noite é nossa, quer não te amar. Ela não sabe que a sua dança é me arrepiar. Seu corpo reveste balança quase sem parar. Ao som das vilãs, luzes e cores. Morena faceira aparece. Mexe-se como um bonito ouro de amor. E a noite pra gente não tem hora pra terminar. Se eu vejo um olhado, eu quero que nem viajar. Se eu vejo um olhado, eu quero que nem viajar. Um abraço que a noite é nossa, deixa rolar. Um abraço que a noite é nossa, quer não te amar. Hoje a noite é nossa, deixa rolar. Hoje a noite é nossa, quer não te amar. Hoje a noite é nossa, deixa rolar. Hoje a noite é nossa, quer não te amar. Um abraço que a noite é nossa, quer não te amar.